Oi, amigos. Hoje nós vamos falar sobre hérnia do hiato paraesofágico. O que é uma hérnia paraesofágica? Não sei se você sabe, mas nós temos a hérnia do hiato esofágico e temos a hérnia paraesofágica. Ambas, a hérnia do hiato, como a hérnia paraesofágica, podem ou não ser acompanhadas da doença do refluxo gastroesofágico. Aquele queimor que você sente aqui na garganta, aquela acidez, aquela coisa, aquela queimação forte, são muito decorrentes da doença do refluxo gastroesofágico. Nós podemos ter a hérnia com refluxo ou sem refluxo, as duas hérnias. Então, são doenças que se confundem muito. A hérnia do hiato esofágico é quando o esôfago entra na cavidade abdominal e nós temos um orifício por onde entra o esôfago. Quando esse orifício fica maior e mais largo, a pressão do tórax para a gente respirar é negativa e a do abdômen é positiva. Então, o abdômen empurra o estômago também para a cavidade torácica e o esôfago vai ficando mais curto e puxa o estômago. Mais ou menos isso. Então, esse é o mecanismo da hérnia de hiato, do hiato esofágico. A hérnia pareesofágica é quando o esôfago continua no seu eixo e se cria uma hérnia do lado. Então, migra o estômago para um buraco ao lado. Então, você fica com o seu esôfago mais no lugar, no abdômen e migra muito o estômago e se forma uma hérnia pareesofágica. Às vezes, é tão grande que o estômago inteiro vai para dentro da cavidade torácica porque o estômago vai sendo aspirado pela pressão negativa e vai subindo ou até pode se aumentar e tem até outros órgãos como o intestino. Então, o tratamento vai depender dos sintomas, pode haver compressão do eixo do coração com problemas cardiológicos e outros, se for pequeno, pequenos sintomas. Então, e aí tem que se discutir com o seu médico o que fazer nessas situações. Eventualmente, existe a correção cirúrgica e dependendo do quadro, dentro de um contexto de queixas clínicas, pode-se optar pelo tratamento medicamentoso ou cirúrgico. E, em geral, para documentar isso, nós fazemos uma tomografia e também pode-se fazer isso com o exame contrastado do esôfago. Nós fazemos o doente ingerir o contraste varitado por via oral e aí nós podemos ver bem o estômago enchendo aqui no tórax ao lado do esôfago, caracterizando uma hérnia paraesofágica. Então, espero ter respondido. Um abraço a todos.